Agora, eu vou chamar para o nosso jogo da afinidade uma dupla que está dando o que falar. Eles eram vocalistas da banda de forró Calcinha Preta. E numa suposta traição dela, os dois saíram do grupo e acabaram com o casamento. Porém, agora os dois reataram e montaram uma dupla. E estão cantando e encantando pelo Brasil. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Então, vem para cá, Paulinha Abelha e Marmos! E aí, galera, assim, ó! Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber porquê. Tudo que eu queria era saber porquê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber porquê. Tudo que eu queria era saber porquê. Você ficou comigo, machucou minha vida. Esse sofrimento não tem explicação. Já fiz em quase tudo, tentou não te esquecer. Pelo amor, eu não posso me acabar na mão Sou sangue é de barata, a boca é de um antigo Um dia eu lhe digo, lhe vejo meu coração Aí já não lhe quero, amor, meu Deus Por favor, eu tô morrendo E na explicação, Paulinho Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar sem brilhar Ficar morrendo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar sem brilhar Ficar morrendo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar sem brilhar Ficar morrendo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê 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 Me dá uma explicação, Paulinha Paulinha, Abelha e Marlos Que coisa boa É isso aí, galera, gostoso Eu vou fazer você chorar sem brilhar Paulinha, Abelha e Marlos No nosso jogo da afinidade Sejam bem-vindos Que maravilha Já já tem mais Obrigada, gente Bem-vindos Bem-vindos Mas deixa eu separar um pouquinho o casal aqui Separa, separa Separa, separa Agora Rapaz, como você é alta, né? Um pouquinho só Sabe que alguma vez eu vi você no aeroporto E você se destacava com sua altura assim Era uma cabeça acima de todo mundo, né? Não tem homem pra eu ser o tamanho, não Ela é alta e linda, não é isso, gente? Obrigada, obrigada A apresentadora mais bonita do Brasil, com certeza Vem cá, vocês estão me alisando desse jeito pra não fazer as perguntas, é? É, porque eu acho que eu tô meio com medo com a Paulinha porque É porque eu quero saber O assunto é pesado, né? Que história é essa de traição? Mulher, eu não aguento mais essa história Quem vai explicar essa história? Eu não entendi até agora Eu não entendi também Foi uma coisa assim que montaram pra gente Na realidade todo mundo queria, né? Assim, ver a Paulinha, Abelha e o Marlos Né? Numa boa Todo mundo queria sempre ver a Paulinha, Abelha e o Marlos Que a gente lutou muito pra ficar juntos Mas, assim, tiveram algumas pessoas, né? Meia dúzia de pessoas Que fizeram com que o nosso casamento, infelizmente, acabasse Mas aquilo que é verdadeiro, eu acho que permanece Mas chegou a acabar mesmo? Chegou a acabar mesmo Acabamos? Chegou a acabar Eu saí da banda, fui pra Florianópolis E, tipo assim Na verdade, eu já queria sair, né? Eu queria fazer a minha própria vida Eu e a Paulinha A Paulinha sempre quis montar uma dupla E isso aí foi o pontapé final, né? Então, armaram muito bem, na verdade Não sei porquê Não sei as razões que armaram Mas, graças a Deus Como a Paulinha falou Que é verdade Permanece Ela foi atrás de mim lá Foi me buscar lá Buscar o grande amor da vida dela E por isso que eu a amo demais É a mulher da minha vida E ponto final Ô, Ana, eu queria Agora, eu queria saber de vocês Como é que tá a relação hoje de vocês Com a banda Calcinha Preta A minha relação com a banda Calcinha Preta É uma das melhores possíveis Até porque Foi a Calcinha Preta que projetou Paulinha Belli e Marlos Então, eu quero mandar um forte beijo A toda a banda Calcinha Preta A todos os fãs Da banda Calcinha Preta E hoje a gente tá aqui Pra dar o pontapé inicial Aqui no seu programa Pra nossa nova vida Nossa nova fase Eu tenho certeza que o Brasil inteiro Vai abraçar o nosso projeto Eu confio nos fãs Bom, Paulinha Eu quero ver daqui a pouquinho O nosso jogo da afinidade Mas agora A gente vai ver uma matéria Pra saber um pouquinho mais A trajetória dos nossos convidados E entender a saída deles Do grupo Calcinha Preta O fim do casamento E agora a volta do casal E formando uma dupla Vamos ver? Um homem Uma mulher Duas vozes marcantes E conhecidas Duas belezas Diferentes Um casal de cabelos compridos E uma longa paixão Preta Paula Abelha E Marlos Viana Se conheceram Dividindo os palcos da vida Fazendo sucesso pelo Brasil Com o grupo de forró eletrônico Calcinha Preta O belo casal encantou o país Com o swing Apaixonante Antes do sucesso Cada um teve uma história De vida e música Com muita luta Aos 12 anos de idade A sergipana Paulinha Começou a cantar em trios elétricos Nas cidades do interior Com a banda Flor de Mel A falta de recursos financeiros Quase acabou com o sonho da menina Mas ela queria e tinha talento Pra ser artista Tentou a sorte em outra banda A Panela de Barro Durante uma apresentação Foi descoberta pelo empresário Da banda Calcinha Preta No grupo de forró Fez história por mais de uma década Gravou 3 DVDs E 22 CDs A cantora foi homenageada Com uma música que levava o seu nome Paulinha E foi fazendo sucesso Com a banda Calcinha Preta Que a bela cantora Se apaixonou pelo companheiro de palco E também cantor Marlos Que havia entrado no grupo Em 2002 O alagoano Marlos Começou a carreira musical Aos 14 anos Ele era garçom e cantor Em um restaurante de Maceió A paixão entre os dois Foi arrebatadora Quatro anos depois Já estavam casados Depois de muitos shows E um sucesso estrondoso O casamento sofreu um abalo Em 2010 Marlos saiu do grupo de forró Calcinha Preta E acabou com o casamento Por causa de uma suposta traição Marlos encontrou mensagens eróticas Em um computador Enviadas por um empresário A esposa Paulinha Cenas de ciúmes e brigas Marcaram o final do casamento Se houve ou não a traição Só os dois sabem Mas a cantora fala abertamente Que também foi traída por ele E na sua frente Paulinha seguiu sua história musical Com a banda Mas sofrendo Sem o grande amor da sua vida Logo após a separação Marlos seguiu carreira solo E cantou sua dor na música Agora sai Nela o artista dizia Me enganei Fui inocente demais Dediquei a minha vida Estou à beira de um cais Acabou O lema de Paulinha É quem tem medo de lutar Tem medo de viver E foi com essa filosofia Que tentou salvar o casamento Ela largou 12 anos de história Na banda Calcinha Preta E foi atrás do ex-marido Cantando e assumindo Uma provável culpa Ela dizia Eu sei que errei Que não é fácil perdoar Oh meu amor Perdoa tudo o que eu te fiz O recado Para uma suposta reconciliação Ecoou pelos quatro cantos do país Já faz tempo Esse meu coração Tá batendo Ainda te amo Como antigamente Mas essa história de amor Precisava de um final feliz Os dois pombinhos Apagaram o passado E agora querem resgatar O tempo perdido Viver um novo amor E cantar juntos Novamente Paulinha Abelha E Marlos Formaram a primeira dupla de forró Do Brasil Há quem diga que tudo não passou De jogada de marketing Para alavancar a carreira Eles se amam E formam um casal bem moderno Com um relacionamento aberto E bem picante Mas será que eles se conhecem Realmente bem? Será que esse casal Tem alguma afinidade? É isso que vocês vão saber A partir de agora Com vocês Paulinha Abelha E Marlos Viana No Jogo da Afinidade Eu acho que Mais do que um jogo da afinidade Hoje também vai ser um É verdade ou é mentira? Paulinha É verdade essa história Dessas mensagens que foram deixadas Que ele encontrou no seu computador Essas mensagens eróticas Ele encontrou Mensagens sim Só que Eu por ser boba demais Eu confio demais nas pessoas Mas quem postou essas mensagens? É a gente Eu acho melhor não falar Mas era alguém próximo de vocês? Era próximo sim Ela achava que Essa pessoa achava que Ia fazer o bem pra mim Porque achava que o Marlos Me afastava da minha família E não era nada disso Então na verdade Essa pessoa não quis Prejudicar o meu casamento E sim fazer com que o Marlos Me olhasse de uma forma Mais carinhosa Sentindo ciúmes de mim No entanto Ela pegou pesado Porque foi com o empresário Que eu não tinha nada a ver E eu tive que abandonar Doze anos De uma vida Tive que abandonar a família Fui crucificada E todo mundo Falando o que queria E... Agora só pra eu entender direito Então você sabe Quem postou essas coisas No seu computador? Você chegou a falar com essa pessoa? Cheguei Tanto eu quanto o Marlos E pelo que eu entendi Agora o que você disse Essa pessoa fez isso Pra tentar De uma certa forma Ajudar? Ajudar? Ajudar Ela falou que era Pra apimentar a relação E o Marlos Parar de me afastar Da minha família Ela meio que não entendia as coisas Porque eu sou muito Muito família E vocês tinham consciência Dessa armação? Dessa estratégia? Não, não, não Não tinha não Não? Não E depois? E a traição? A traição de quem? Minha? É, você fala Que você errou Com alguma coisa E eu queria entender Da Paulinha Aonde Ela errou Ou melhor Aonde vocês erraram? Na música Porque a música que eu fiz É o nome da música Eu errei Errei Então eu assumo o meu erro Por não acreditar Por não ter acreditado nela E ela diz Porque quando eu me separei Eu tive outros envolvimentos E aí Ela falou Foi você que foi embora Me deixando louca Foi você que me traiu Beijando outra Foi você que me traiu Beijando outra Mas você beijou outra mesmo? Na minha frente Na minha frente? Mas aí depois de tudo O que aconteceu Não, peraí Peraí, peraí Gente, calma Calma Vamos entender direitinho Para não ficar nada mal explicado Vocês terminaram o relacionamento Por causa daquelas mensagens Deixadas para uma pessoa próxima a vocês Mensagens com conteúdo erótico Que acabou com o casamento de vocês Isso Aí depois A Paulinha foi atrás de você, Marlos? Antes de tudo Quando eu peguei toda a conversa Todo o diálogo Eu fiquei com a mulher na frente dela E por que você fez isso? Porque eu estava revoltado Desesperado Ele acreditava que eu tinha traído Eu não imaginava isso Mas isso era uma forma de o que? De dar o troco? Não sei Fatilidade, revolta Não sei E você beijou outra mulher Na frente da Paulinha? Não sei se ela viu Mas foi na frente Você viu Paulinha? Mulher eu fiz de conta que tinha visto Eu fiquei olhando Diretamente só para a televisão Para o coração não infartar Peraí Da televisão como? Porque eu estava dentro do ônibus da banda Você estava dentro do ônibus da banda Calcinha preta Sim E ele simplesmente pegou uma fã E o Marlos estava onde nessa hora? Lá embaixo Porque o ônibus tem dois andares Entendeu? Certo Tem dois andares Então ele pegou uma fã lá embaixo E ele disse Olhe Olhe Por favor, olhe Olhe Veja só como é que a pessoa trai E eu fiquei olhando em direção à TV E fiz de conta que estava olhando Só que eu sabia que ele estava beijando Entendeu? Então aquilo me doeu demais Isso foi uma forma até de provocação sua, né Marlos? Nessa hora Eu acho que não Não pensei em provocação O que você pensou nessa hora? Desespero Revolta Eu acho que eu tenho uma vida linda com a Paulinha Eu acho que Se existe um amor celestial De um homem para com a mulher É o que eu tenho por Paulinha E até então Naquela época eu tinha Então Eu passei por tantas coisas Para ficar com a Paulinha Com Tantas brigas, cara A gente brigou com o mundo Então assim Eu não acreditei Que aquela mulher que eu amava Aquela mulher que eu queria Que fosse mãe dos meus filhos Não seria capaz de fazer aquilo Então eu me desesperei Agora Falando do lado bom O momento De vocês conversarem Como é que Aconteceu A reconciliação de vocês Eu vou falar isso Gente Eu fui De De Aracaju Até Florianópolis Chorando O Marcos estava em Florianópolis Toda a reconciliação partiu dela Eu deixei a minha família lá Todo mundo chorando Minha mãe Meu pai Eu nunca fiz isso Em toda a minha vida Eu nunca abandonei minha família Da forma que eu abandonei Entre aspas Todo mundo falando Paulinha Não faço uma coisa dessas Você tem 12 anos Nessa outra banda Como é que você vai Desestruturar a gente E eu fui Sem certeza nenhuma Do sucesso Sem certeza nenhuma Do meu amor Que ia voltar com meu marido Mas com uma certeza só Que Deus é pela justiça E Deus ama o amor Deus é amor E hoje Como é que Como está o casal Hoje Então Eu acho que Tem males que vem pro bem Eu não sei se foi Um plano divino Todos esses problemas Para que a gente saísse De onde estávamos Para chegar onde a gente chegou As pessoas falam que foi Questão de A gente Combinou isso Para que Foi uma questão de marketing Para que de marketing Mas não existe isso Acho que A coisa que eu mais Que eu não iria brincar nunca Com marketing Seria uma coisa dessa Que me tirou do sério A ponto de eu sumir E morar em Santa Catarina Bom Uma coisa que Quem disse que era Para ser marketing Na minha opinião Se enganou Porque não dá Para você fazer marketing Da desgraça de uma família Da infelicidade de alguém E as lágrimas Que saiu agora Dos meus olhos Não são lágrimas De falsidade São lágrimas De tristeza O tempo que a gente perdeu De Nós podíamos Estar abraçados A gente ficou Três, quatro meses Separado Naquele sofrimento Foi horrível Eu não quero isso Passar por isso Eu lá em Floripa Morava em uma casa Ele morava em outra E eu com aquela esperança Todos os dias Eu chorava E tentou Tentei até conseguir Ela gastou Quase do dinheiro Dela tudo Que ela Você judiou Dela né Não, eu não judiei Não foi uma coisa De maldade Bom, mas é uma coisa Que quando a gente As vezes fica ferido Pode acontecer Exatamente Agora eu quero saber De vocês Exatamente nesse momento A relação de vocês Como está Estável, forte, união Mais ou menos Eu posso pelo menos Dar um beijo nela aí Agora Vem cá Paulinha Ó É um beijinho Pra dar boa sorte E mostrar que o casal É um beijo de cinema Nessa sintonia toda Realmente se conhecem Marlos pra lá Paulinha comigo Rapaz, é aquela brincadeira Chegou a hora Chegou a hora Agora não é hora de chorar Agora não é hora de Se emocionar E sim Hora de outras E de cartões Pra começar Eu quero chamar As minhas meninas Vem pra cá Cici Lili E Cris Olha só As meninas estão lindas Eu amei o figurino Eu amei o figurino de vocês A Cici A Cris A Lili Bom O Marlos E a Paulinha Abelha Foram separados Assim que chegaram A emissora E eles responderam A uma série de perguntas E um não sabe O que o outro respondeu Marcação Segura aí É A nossa equipe trabalha direitinho Agora Cada resposta certa E diga-se de passagem Tem que ser idêntica Vale mil reais Ai meu Deus Se os dois Acertarem As três perguntas Pra cada um São seis mil no total Tá preparada? Acho que tem que ser idêntica A resposta Idêntica Por exemplo Que gosto tem o beijo Doce Salgado Azedo Legal A palavra tem que ser a mesma Se não Não vale Se não tá errado E aí tem castigo E as meninas Estão aqui Pra aplicar Esses castigos Eu não aguento Outro castigo Na minha vida Como é que é? Eu não aguento Mais nenhum castigo Na minha vida Vixe Então é bom Você não errar Se tiver mais um castigo Pode não ter rápido Porque aí agora Bom Tô morto Primeiro eu quero saber Você é muito ciumenta? Mais ou menos Mais ou menos? Mais ou menos Mais pra mais Do que pra menos A gente vai testar Esses ciúmes Agora Porque Antes da primeira pergunta Eu quero Paulinha Que você olhe Para as meninas E escolha Qual será O primeiro castigo Ou melhor Qual será A primeira outra Número 3 A Lili Lili Por favor Se aproxime Do Marlos Vou matar a Lili Ai 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 Você foi Justo na mais complicada Justo na mais complicada Lili Por favor Mostre o seu envelope Olha só Se você Paulinha Errar A outra Vai simular Um striptease E no final Dará sua calcinha preta Para o Marlos Se isso acontecer Se isso acontecer A culpa é sua Mulher Não olha pra mim Desse jeito A culpa é sua Eu vou matar a Lili Por que? Só vai acontecer Se você deixar Ai eu não posso deixar Então tem que acertar Tenho que acertar Preparada? Quase Vamos a pergunta Paulinha Olhando pra mim O Marlos não pode emitir Um som A partir de agora Qual roupa Deixa você Ainda mais irresistível? Ela tá tremendo O lábio chega Tá tremendo Aqui Da Paulinha Baby doll Baby doll Será que foi esta A resposta Do Marlos Valendo mil reais Vamos ver A Paulinha Eu acho ela irresistível De qualquer Qualquer jeito Mas A Paulinha Não gosta muito De muita roupa Ela gosta de roupas curtas Então com certeza Tem que ser roupa Que mostra as pernas dela Que ela adora as pernas dela Roupas curtas Ela fica Ela errou Paulinha Eu não acredito Eu não acredito Que justo nessa Você errou Marlos Mulher Lili Me paga lá atrás Olha Não Não tem nada Eu protejo vocês Meninas Não se preocupem Agora É hora do castigo Vai ter Stripped Cheesy Mas o eu Foi meu mesmo Deveria ter falado Deveria ter falado Baby doll Porque ela canta uma música Com o nome Baby doll Mas ela não falou Então errou Não falou Errou Tem castigo Lili O Malus é todo seu Se você quiser Paulinha Não precisa olhar Não precisa olhar Agora Como é que será que A Lili vai fazer o castigo Aqui hein Striptease Meu Deus O Malus tá gostando E parece que as pequenas As coisas se tornam No ar Meu Deus Isso E você se acostumbrou Em suas peças De dia a dia Não vale não Minha filha Às vezes parece que Quando não é A alcinha É Tá mal usado Tá bom Valeu 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 Chega Chega Lili Como assim Você quer arrancar o vestido Não pode Não a calcinha Não aqui ó A calcinha é sua Pode ficar Essa é sua Pode ser calcinha branca não Não Mas a Lili não vai continuar Tá bom assim Ô Lili Agora antes eu continuar aqui Só por curiosidade Essas brincadeiras é pesada Você tá querendo separar o casal de novo É Bom vamos para a próxima Quem você escolhe A Cici ou a Cris A número 1 A Cici Cici por favor Se aproxime do Marlos Ah meu Deus O nome dela é Cici Bom A Cici gente Eu achando que o Strapetease Era o mais forte de todos Me enganei Ainda tem mais Cici Mostra pra gente o envelope número 1 Por favor Olha o que vai acontecer Paulinha Se você errar Será culpa sua De novo Meu Deus O Marlos Será vendado E a outra Que hará as mãos dele Pelo corpo dela Ai 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 Bom Eu vou direto pra pergunta Não vou enrolar Preste Muita atenção Paulinha Até demais Muita atenção Paulinha Em que você Não vale nada Mas O que o Marlos gosta muito É porque eu sou muito brincalhona Sou muito moleca Mas ele gosta Você é muito moleca Moleca Vamos ver a resposta Então É muito difícil dizer uma coisa que a Paulinha não vale nada Mas Tem uma coisa que eu detesto nela Que ela fica até altas horas na internet E eu não suporto isso Mas mesmo assim eu ainda consigo aná-la desse jeito Castigo Castigo de novo Não acredito Pode Marlos Por favor de pé Cici Ele é todo seu Meu Deus Meu Deus Cuidado Agora vem a segunda parte A Paulinha não tá nem olhando Não posso Meu Deus Olha o que a Cici está fazendo com o Marlos Fecha os olhos Paulinha Você não vai Chega 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 Eu não quero acabar com o casamento Eu não sei quem foi mais safadinho aqui Se foi assim Se foi o Marlos Ai, ai, ai Quando chegar em casa ele me paga Não se preocupa Paulinha não se preocupe Você vai ter direito a revanche Marlos Para o Divã Nem brinco isso Ela leva a sério Eu juro que eu tô até com medo de chamar o terceiro agora Cris Por favor Se aproxime do Marlos Olha só Ah, meu Deus Você tá indo mal pra caramba Paulinha Dois erros Dois castigos Já de cara Mulher, vamos lá Busque tudo aquilo que você conhece do seu marido Do jeito que ele fala Do jeito que ele manda os recadinhos pra você Sei lá, pense em tudo agora Pense em tudo Agora eu não posso perder Olha o terceiro castigo Prestem atenção Mostra pra gente, Cris Ai, se você errar A outra Irá alisar O longo cabelo de Marlos Dar uma puxadinha Com pegada E ainda E ainda Se aproveitará Pra dar um cheiro nele Olha Com esse jeitinho Qual o maior erro Que você cometeu Durante toda a relação De vocês O que você acha Que ele respondeu O maior erro Se coloque no sapato Nas calças Nas calças do Marlos Até na cueca Melhor Entra na cueca Pensa Como seu marido Pensa Porque às vezes é bom A gente trocar de lugar Assim pra começar a pensar Como o outro Pensa Acho que o maior erro Foi confiar demais Em outra pessoa E deixar com Com que essa pessoa Prejudicasse a vida da gente Confiar demais Valendo mil reais O castigo Vamos ver Bom O maior erro Que a Paulinha Cometeu Em Na toda Em toda a nossa relação Foi confiar demais Nas pessoas Algumas pessoas Que elas não deveriam confiar Elas não deveriam confiar Certa resposta Até que enfim Até que enfim Senhoras e senhores Até que enfim Cris Graças a Deus Desculpa Não tem castigo agora Graças a Deus Ai que bom É rapaz De três perguntas Conseguiu uma Mil reais As mulheres são bonitas Mas eu prefiro dinheiro Ah você prefere dinheiro? Que bom Que bom Sabe por quê? Mentira Vocês O que que é isso? É uma surpresinha Marlos Eu vou explicar agora Tem uma pergunta surpresa Que nem você Paulinha Nem você Marlos Sabem Mas O importante É que ela vale Mil e quinhentos reais Vocês por enquanto Só tem mil Erraram as duas primeiras Acertaram a terceira Pra conseguir mais mil e quinhentos Tem esta pergunta surpresa Que vai ser decidida aqui no palco Mas assim como pergunta Também tem castigo surpresa E este Por sua vez Não é aplicado Por uma das meninas E sim pelas três Então Pra ajudar a Paulinha E o Marlos A acertarem Meninas Mostrem o envelope número quatro Nossa grande surpresa Se eles errarem Porque agora É um castigo Que vai valer Pros dois Olha o que acontece As outras Simularão Fãs enlouquecidas Pelo Marlos Irão Se aproveitar Do corpo dele Pior que fazem isso Viu Ah fazem mesmo É na vida real Fazem isso no palco Fazem isso no palco Gente Eu fico morrendo Bom Pra todas as fãs Do Marlos Olha Essas três aqui Eu tenho certeza Que serão fãs Enlouquecidas Ai meu Deus Bom Negócio é o seguinte Eu vou fazer a pergunta Tenho três alternativas O Marlos Será o primeiro a responder Só que você Marlos Vai escrever a sua resposta Na lousa Assim que você escrever Vai passar pra uma das meninas Ok E ai sim Depois você vai responder E você não pode olhar pra ele Preparem-se E a pergunta é Pra você O que é preciso Para um forró Perfeito a dois A opção A Confiança B Amor na mesma quantidade Ou C Respeito Marlos Pode colocar A sua resposta A, B ou C Só precisa isso Paulinha continua Olhando pra mim Tem que olhar pra Ana Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Eu tô aqui na frente dela Pronto Lili pegou a lousa Valendo mil e quinhentos reais Castigo 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 triplo São as três Bom Agora eu quero ver A interpretação A vontade Das minhas meninas Marlos Você tá no show Aqui E as três Estão Na plateia Assistindo Ó meninas Com vontade Agora Um Dois Três Valendo castigo Você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Parou Parou meninas Parou Che Nossa Estão assanhadas hoje Meu Deus Paulinha Vem cá Vem pra cá Por favor Marlos Vem pra cá Meninas Comportem-se agora Ali no sofá Bom É respeito Mulher Ah mas Amor também é bom Claro E você não venha não Que você tá com uma cara de assanhado Ah tá gostando Não Não Assanhado Peraí Agora É a hora do troco É a hora da revanche Vocês vão trocar de lugar Tá Mas antes Mas antes de vocês trocarem de lugar Eu quero ouvir a música Errei Pode ser? Pode A nossa música de trabalho Na verdade É a música que a gente A música de trabalho Mini Paulinha Preste bem atenção na letra Que é bem legal Vamos lá Com vocês Malos E Paulinha Eu errei Estou aqui pra te dizer Que eu não vivo sem você Porque senão eu sei que vou sofrer Além do mais Eu não sei se sou capaz De aguentar te ver com outro alguém Sei que errei Mas não quero te perder Porque senão eu volto a bater E nessa dor Eu sei que posso me matar E acabar de vez com tudo Foi você que me traiu beijando outra Foi você que me usou quando julgou me amar Foi você que foi embora me deixando louca E curtir contra a mulher Não me deixo em paz Não dá Não quero mais viver Viver A vida sem prazer Não dá mais Sei que vou sofrer Quero viver com outro Estou aqui pra te dizer Que eu não vivo sem você Porque senão eu sei que vou sofrer Além do mais Eu não sei se sou capaz De aguentar te ver com outro alguém Sei que errei Mas não quero te perder Porque senão eu volto a beber E nessa dor Eu sei que posso me matar E acabar de vez com tudo Foi você que me traiu beijando outra Foi você que me usou quando julgou me amar Elas me usaram Foi você que foi embora me deixando louca E curtir contra a mulher Para me deixar em paz Não dá Não quero mais viver Viver A vida sem prazer Não dá mais Sei que vou sofrer Quero viver com outro Não, 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 não quero mais viver Viver A vida sem prazer Não dá mais Sei que vou sofrer Quero viver com outro Não, não, não quero mais viver Eu sei que errei Mas eu não posso perder essas pernas Estou aqui Estou aqui Obrigada, gente Se bem que você não está merecendo beijo não Ele não está merecendo beijo não Pois é Está não Eu não vou me meter nessa conversa Eu beijei ainda no final da música Na vida, na briga de marido e mulher Não se mete a colher Mas Agora Se o homem está frato de amor aí Cai na petação Está na hora de inverter tudo Agora ele me paga Vem pro divã Marlos, vem pra cá Agora ele está Se acomode Primeiro a Janice Agora com a gente Obrigada Dá pra tomar uma dose antes, né? Não, não dá Tem água aqui, ó Tem água Aqui o cara só Se o cara tiver beijo pra aguentar Olha, pra ajudar ele a respirar bastante Que entrem os Ricardões O Ric, o Léo e o Eric Eu não sei quem fica mais empolgada aqui Se são as mulheres da plateia Ou se é a Paulinha Olha essas assanhadas da plateia Elas chegam a ficar vermelhas De tanto gritar Bom Manos, deixa eu te apresentar os meus meninos Léo, número 1 Eric, número 2 E o Rick, número 3 Assim como as minhas meninas Que mandaram muito bem em todos os castigos Principalmente no quarto Que foi surpresa Estavam bem safadinhas hoje Você tem a missão de acertar tudo Se não, ai, ai, ai Bom Pra começar Marlos Olhe bem para eles Escolha Eu já olhei para a cara deles Escolha um Ricardão Ó, dessa vez você está podendo escolher o Ricardão, viu? Eu vou aqui no Léo aqui, número 1 aí Número 1? Eu vou pro É Léo Se aproxime, por favor, da Paulinha Bom O Marlos achou Que o Léo, por ser o primeiro Seria mais leve Seria mais leve Mais tranquilo Ah, você não sabe o que vem por aí Vamos lá Léo, todo assanhado Querendo tirar a camisa Mostre o envelope número 1 Nem começou aí O negócio já Já está Ah, meu Deus Ó, Marlos Se você errar A Paulinha Será vendada pelo nosso Ricardão E ele dará um beijo surpresa Onde ele escolher Ah, mas ele não existe Onde ele escolher Sim, pode ser No pé Na panturrilha Na coxa Não, suba mais não É melhor parar E pode ser selinho também Mas ele não existe Ele não pode escolher Valeu, ele já existe Essa semana nós tivemos o dia do beijo Paulinha, se respeite Fique calado aí É bom você não errar Se você errar, a culpa é sua Eu não vou errar não Pode perguntar Então vamos lá Marlos, o que você costuma fazer Quando quer apimentar a relação? Olhando pra mim Não pode olhar agora Paulinha, não pode falar Vocês até agora Só tem mil reais Essa resposta certa Vale mil reais também O que eu costumo fazer Sim Pra apimentar a relação O que você costuma fazer Quando você está afim De apimentar a relação? Ou está aquele fogo? É complicado Eu não acho complicado não E aí, qual que é a resposta? Eu gosto de De levar a Paulinha Pra um bom motel Levar a Paulinha Pra um bom motel Essa é a sua resposta? É Ok Valendo mil reais O castigo Vamos à resposta Bem, o que o Marlos Costuma fazer Quando quer apimentar A relação É fazer carinho Né? Carinho, carinho Carinho nas costas Castigo, castigo, castigo Castigo, castigo Era carinho Serei julgada novamente Mas agora foi ele, né? Não, não tem nada pra plateia É castigo Léo A Paulinha É toda sua Agora É a hora do troco Eu não tenho culpa Não, você não tem culpa Ele é o culpado Foi você que errou Bom, vamos ao castigo Porque na verdade Esses carinhos Acontecem no motel Mas dá tudo certo É, mas tem que ser igual A resposta Não, tudo bom Vamos lá Cadê o castigo? Vamos lá Bom O Léo agora Irá vendar a Paulinha E vai dar um beijo Surpresa Aonde ele escolher Xiii Eu quero sofrer Será que vai ser No braço Na mão Na perna Ou vai ser um selinho Xiii É que é isso, ó Tem Selinho? É, lógico Ele que escolhe Isso aí mesmo Bom A Paulinha já está vendada O Léo está analisando Aonde ele vai dar o beijinho Qual será o local Que ele vai escolher Léo É um só, Léo Então pensa bem É um só Tudo bem Dois Vai, dois 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 Ele ainda não deu Nenhum beijinho Ele deu um na mão Puxa, não Não, não, não Não valeu Não valeu Não Ele está procurando o lugar Não, 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 não É um só, Léo Eu vou deixar você dar mais um Segundo Mais um Venda de novo Venda de novo Venda de novo Eu falei que era um dois Presta atenção, Léo Eu vou deixar você dar mais um dois Segundo beijinho, parou, chega Paulinha, Paulinha, tá com calor, tá se abanando Não, não, não Tá com calor, é? Não, não, que é isso Gostei Você Traidoras, não Vem cá, Paulinha, você ficou arrepiada? Não É o ar-condicionado aqui Então você ficou arrepiada Não, não fiquei Bom, isso tudo que aconteceu agora foi culpa Exclusivamente do Marlos Porque ele errou Agora, quem você escolhe? Número 2 ou número 3? Eric ou Rick? Número 2 Eric, a sua vez Bom, se o Marlos errar, mostra pra gente, Eric, o que tem dentro do envelope O Ricardão irá sussurrar no ouvido da Paulinha Você não vale nada, mas eu gosto de você Tem que acertar mesmo aí Esta daqui Vamos lá Marlos, o que você já fez contra a sua vontade Só pra agradar a Paulinha? Ah, essa é fácil Fácil? Demais Vamos lá Eu aposto 100 mil reais que eu acerto essa Caramba, você tá confiante Eu queria fazer uma aposta com o Vildomar Com o Vildomar Com o diretor Que proposta? Eu queria fazer uma aposta com ele Uma aposta? O Vildomar não gosta de aposta Eu acerto essa se dobrar aí mais mil reais Tá Ao invés de mil, dois mil Isso Tá, e se você errar o castigo em dobro? Se eu errar o castigo em dobro Fechado Fechado Ele me coloca a prova Ó, castigo em dobro Significa Não um, Ricardão Mas dois Vamos lá Dá pra repetir a pergunta, por favor? Qual é a sua resposta? Não, a pergunta de novo Você ficou com medo agora? Não, porque... O que você já fez contra a sua vontade Só pra agradar a Paulinha? Não tem como errar essa Se ela errar essa, eu vou... Não, se você errar Porque ela já respondeu Não, eu errar Ela não vai A culpa é sua Eu acho que foi Ó, lembra que é dois agora, tá? Ir pra um carnaval uma vez com ela Contra a minha vontade Eu fiz por amor Ir pra um carnaval Contra a sua vontade Foi Fui pro carnaval Dois mil reais Ou castigo em dose dupla Vamos ver? Bem, o que o Marlos já fez Contra a própria vontade Só pra me agradar Foi pro carnaval Carnaval todo fantasiado Ele não gosta de brincar com o carnaval Então ele me acompanhou Só pra satisfazer a minha vontade Acertou Acertou, né? Bom, o nosso casal tem 3 mil reais Não, não foi mais melhor do que foi o seguinte Essa pergunta Eu chorei Na verdade, eu não gosto muito de carnaval Eu gosto de ver de longe e tal E ela me chamou pra ir pro carnaval Um tal de Mela Mela Que tem lá em Sergipe Em Neópolis E eu chorei Pra não querer ir E fui E eu chorei de felicidade E fui por amor a ela Eu desci Mas por amor a gente faz tudo Com certeza Por amor a gente faz tudo Enfrenta carnaval Multidão Qualquer coisa pra agradar E aí o cara meteu uma maizena Com óleo no meu rosto E melou tudo E eu chorando de raiva Mas ela ficou feliz 3 mil reais E eu me dei mal Bom Vamos ao envelope número 3 Rick, por favor O Rick é aquele que chega perto E já vai alisando Já começa a alisar Desde agora O único que não encostou até agora Na Paulinha foi o Eric Que ia encostar Mas não encostou Bom Rick Mostra o envelope número 3 Por favor Marlos, se você errar O Ricardão vai abraçar a Paulinha Abelha E como um zangão Dará várias mordidinhas nela Terceira pergunta Qual a maior vergonha que você já fez a Paulinha passar Valendo mil reais Você já tem três mil Caramba Não pode olhar pra ela Olha pra mim Pra cá Não interessa Você vai ter que olhar pra cá O casal fala Não, tô olhando pro chão Não sei o que Não pode Não é esforço olhar pra você não Não é pra não colar É maravilhoso É pra não colar É fácil Vamos lá Deixa eu ver Como é que é fazer a pergunta Qual foi a maior vergonha que você, Marlos, já fez a Paulinha passar? Homem sempre faz alguma coisa pra deixar a gente passando vergonha? Não, não É complicado isso, cara Essa pergunta é muito difícil Porque eu já fiz algumas coisas que deixaram ela com vergonha Mas assim, uma que você acha que ela escolheu pra falar Aquela que mais marcou a vida de vocês Aquela vergonha que ela nunca vai conseguir fugir das amigas Tá, eu falei mal dela pras pessoas Você falou mal dela? Falei quando eu descobri tudo, eu falei mal dela Bom, sua resposta então é? É Você falou mal da Paulinha Castigo ou mil reais? Vamos ver a resposta Bem, a maior vergonha que o Marlos me fez passar Foi quando eu tava lá em casa com alguns fãs Ele chegou aperreado, nervoso E pediu pra todo mundo se retirar Eu acho que essa foi a maior vergonha que o Marlos me fez passar Errou Castigo Vai ter castigo, senhoras e senhores? Eu não tenho culpa O Ricardão vai dar uma de... Como é que é? Ele vai dar uma de zangão Ele vai abraçar a Paulinha Vai dar várias mordidinhas Rick, ela é toda sua Pode começar O Marlos, ele tá olhando pro chão Quer mais água? Produção, mais água aqui pro Marlos, por favor Tá bom, chega, chega, chega Rick, tá bom Chega Chega A gente vai acabar com o casamento, Rick Não dá A Paulinha tá assim Vai, vai acabar com o meu casamento Mas, Paulinha, pensa uma coisa A culpa toda é do seu marido Foi ele quem errou Mas só eu sofro Só você sofre? Como assim? Porque ele vai e faz de verdade E aqui é só uma brincadeira Mas é só uma brincadeira Chega a hora Da pergunta surpresa Obrigada Da capsa Eu vou fazer a próxima pergunta Concentre-se pra não errar Meninos, por favor, podem dar a lousa pra ela Do mesmo jeito que nós fizemos antes Eu vou fazer a pergunta pra você, Marlos Valendo R$ 1.500 Tem três alternativas Paulinha, você precisa escrever na lousa E entregar pros meninos E se o Marlos acertar a sua resposta Mais R$ 1.500 Ou o castigo surpresa Meninos, mostrem o envelope número 4 É um dos caras debochadas, né? Prestem atenção Os três ricardões Serão seus seguranças Farão um cordão de isolamento Na Paulinha E se aproveitarão da situação Pra tirar uma casquinha do seu corpo Bom, tivemos antes Três fãs enlouquecidas Agora serão três seguranças safados Esta é boa E a pergunta é Marlos, o que você Representa pra Paulinha? A O empresário da vida de vocês B O cantor do coração dela Ou C O ídolo da relação A B Ou C Valendo R$ 1.500 Paulinha Pode anotar aí a sua resposta Levanta a lousa, por favor Paulinha Levanta a lousa Pra não mostrar Por favor Só precisa da letra Ela escreveu Apagou Vamos ver agora Pronto Léo Léo segura a lousa Então Valendo R$ 1.500 Marlos Mais uma vez, por favor A, B ou C Direto e reto Simples Vou falar só mais uma vez, por favor Rapaz, você está nervoso mesmo Ele não está conseguindo nem lembrar da pergunta Intuição E é simples Marlos O que você representa Para Paulinha Opção A O empresário da vida de vocês B O cantor do coração dela Ou C O ídolo da relação Valendo R$ 1.500 A, B ou C C Ou o castigo Letra C Não, não Posso mudar A, B ou C Você disse letra C O pessoal da direção aqui está falando que não pode mudar Não pode mudar a resposta Eu não vi nada Você falou C Mas não Não pode mudar Falei por impulso Por isso que eu falo Tem que pensar direito antes de responder A O empresário da vida de vocês B O cantor do coração dela Ou C O ídolo da relação O Marlos respondeu letra C Valendo R$ 1.500 Ou o castigo Aonde os três ricardões Serão os seguranças da Paulinha Os três seguranças Safados Meninos Por favor mostrem a resposta Mostra Mostra O coração O cantor do coração dela Resposta errada Tem castigo surpresa Castigo triplo Meninos Meninos Agora é com vocês Espera aí Vou fazer igualzinho como eu fiz para o Marlos Paulinha aqui Vem cá Paulinha Cordão de isolamento Gente Para quem não sabe aquela coisa Passa um monte de fã Vai passando A cantora vai passando no meio Seguranças vão junto e protegendo Vocês vão vim daqui até a frente Fazendo o tal do cordão de isolamento Ok? Ah Briga com ele Não Sem camisa? Não 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 Precisa Sem camisa Segurança não tira a camisa Segurança não tira a camisa Não 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 Estão preparados? Um Dois Três Valendo castigo Chega, 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 chega Mas isso é cordão de isolamento ou é comemoração de futebol? Não Porque, pessoal Segurança tudo bem Vai lá, faz o cordão Mas esses três aqui agarraram a Paulinha Chega Meninos Por favor Agora, Paulinha, vem cá Vocês agora quietinhos, comportados Vem cá, Paulinha Marlos O nosso casal termina o jogo com 3 mil reais Oh, que maravilha Ah, sim Tá bom Não acertaram muito, mas valeu a brincadeira E o que mais valeu foi realmente saber que vocês dois estão juntos, felizes, batalhando pela carreira de vocês, formando uma nova dupla E eu quero dar os parabéns Primeiro ano Isso é o que me deixa feliz Primeiro ano, eu queria agradecer a você por essa oportunidade maravilhosa Agradecer também a nossa diretora de marketing, Marlene Matos Pessoa muito íntegra, na qual apoiou muito a Paulinha Abelho Marlos Eu tenho um amigo que se você não falar o nome dele, ele vai infartar Como ele chama? Cara, ele é teu fã, alucinado Qual é o nome dele? O nome dele é Anselmo, lá de Aracaju De Aracaju? Isso Bom, primeiro Anselmo, um beijo grande pra você Ele é louco, louco pra você E eu vou aproveitar o beijo que eu tô mandando pro Anselmo Eu quero dar esse beijo a toda a galera de Aracaju Que nos recebeu muito bem Quando eu fui até lá gravar o Casamento no Arreal Junto com o Fábio Arruda Foi demais Um beijo pra vocês Paulinha Marlos, muito obrigada E muito sucesso pra vocês Obrigada